Que atire a primeira pedra quem nunca jogou o Pac-Man Pac-Man é um clássico, todo mundo conhece, né não? Eu acho até mesmo que eu não preciso nem apresentar ele falando que como o Pac-Man foi um jogo revolucionário e blá 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 Mas um ponto que eu preciso falar sobre esta época de Pac-Man é que a Namco queria que ele fosse vendido igual água Para onde você fosse tinha que ter Pac-Man Então eles começaram a lançar muitos spin-offs como Senhorita Pac-Man, Pac-Junior, Pac-Baby Criaram uma família toda para o nosso querido Comic-Con E assim ele teve um desenho animado feito pela Hanna-Barbera Os mesmos criadores de Os Simpsons Os Simpsons não, os Flintstones Os Jetsons E se você conhece a Hanna-Barbera você sabe que os seus próprios desenhos são parecidos até demais Não, eu não estou a fim de nadar, Chop-Shop! Olha, eu acho impossível assistir isso e não se lembrar dos Flintstones Enfim, com o sucesso que foi o desenho do Pac-Man Seu visual ficou canônico até no mundo dos jogos O clássico Pac-Man que a gente conhece com pernas, botas, luvas e os braços E depois de 14 longos anos desde o lançamento do primeiro jogo Em 1994, eles decidem lançar uma sequência chamada Pac-Man 2 As Novas Aventuras Um jogo considerado medíocre pela crítica e odiado pelos jogadores Porém, comigo é diferente Esse jogo tem meio que um espaço no meu coração Pois ele fez parte da minha infância O que mais me admira nesse jogo É o fato de ter sistema de emoções Onde cada uma delas é importante Olha só o quão dinâmico é um jogo Com várias expressões e sprites Aqui, por exemplo Pac-Man está feliz, mas ele tenta pegar uma maçã E como ele não consegue, ele fica triste Se você querer passar pelo mesmo local com o Pac-Man triste Ele não vai querer nem pegar a maçã Porém, no mesmo local, só que com o Pac-Man super feliz Ele vai tentar pegar a maçã Mas vai acabar derrubando ela no cachorro Isso que faz do jogo dinâmico Cada emoção influenciando a gameplay Enfim, vamos falar sobre este jogo desde o início Somos apresentados com uma tela de título Mostrando os personagens bem Looney Tunes Temos o Pac-Man A senhorita Pac-Man Pac-Man Jr. E a Pac-Baby Que eu prefiro chamar de Pequenina Os principais inimigos de Pac-Man Os fantasminhas E esse ser misterioso aí E também temos a forma super do Pac-Man O Super Pac-Man Porém que eu e meus amigos chamam ele Cainhosamente de Super Pac-Man Sabe? Super Pac-Man Perdão, eu não posso falar a palavra aqui Porque senão o YouTube come meu fígado Ao iniciar o jogo Somos recebidos com um tutorial E o Pac-Man dizendo Oi, eu sou o Pac-Man Hoje eu vou mostrar a você O meu mundo O meu mundo pode ser um pouco traiçoeiro Às vezes Então eu preciso da sua ajuda Para achar as coisas Tirar-me de encrenca É resolver grandes mistérios Mas antes de começarmos Nossa aventura Vamos praticar nosso trabalho em equipe Vamos lá, me siga Então no tutorial do jogo Nos é apresentado os controles Você controla um estilingue Que pode mirar e atirar E é assim que você faz Para interagir com o mapa E são inúmeras coisas Que você pode interagir Até mesmo dar uma estilingada No cachorro E Pac-Man diz É, eu acho que você está pegando o jeito Agora que somos amigos A dica mais importante Quando estou feliz Mais atenção lhe darei Ah é, eu quase ia me esquecendo Essas são as pílulas de força Quando eu entro em apuros Eu uso uma dessas pílulas Para me tornar um super Pac-Man Então durante a jogatina É muito importante Ter as pílulas de força Sempre em mãos Para que assim O Pac-Man possa virar O super Você sabe Yo Pac-Man Bro Please don't eat me Obrigado Mas só foi por pouco A senhora Pac-Man está me chamando Vamos ver o que ela quer Então assim é dado início ao jogo Acabou o leite A pequenina está com fome Você pode trazer um pouco de leite Por favor Pode deixar Então estamos livres Para explorar este maravilhoso Mundo interativo de Pac-Man 2 E como foi dito pelo Pac-Man O mundo é muito traiçoeiro Nesse jogo Se você não souber das banhas Você vai tomar muito game over E por isso você deve fazer de tudo Para proteger o seu amiguinho comilão Aqui por exemplo Para evitar que o gato roube o cachorro quente Apenas dá uma enchilingada nele Ter controle das emoções do Pac-Man É simplesmente essencial Porém Deixa ele feliz demais Acaba tendo essa emoção Que eu chamo de Desumilde Que ocorre quando ele começa A receber tudo de mão beijada E ele começa a tratar os outros E até mesmo o jogador mal E o Pac-Man é bastante distraído Então por isso você tem a função De mandar ele olhar para certos lugares E quando criança eu ria bastante Das situações que aconteciam nesse jogo Pois ele funciona assim Como certos desenhos animados Como Pingo Mr. Bean Onde o personagem não fala nada Porém você entende grande parte das coisas E sem contar as situações típicas De desenhos animados E quando o Pac-Man estiver triste Basta uma pílula de força Que é como um antidepressivo para ele O mapa do jogo é bastante vasto E com muita coisa para fazer Tem até um arcade Onde você pode jogar o Pac-Man clássico O mesmo joguinho de arcade Mas com os gráficos discretamente melhores E do outro lado do arcade Tem outro fliperama Da senhorita Pac-Man Que você precisa coletar cartuchos Para poder jogar Que preferencialmente Eu acho a senhorita Pac-Man muito melhor E que inclusive no jogo Temos um inventário Onde podemos ver a pílula de força Quantos cartuchos temos Para a senhorita Pac-Man Cartão de ID Que será usado no final do jogo Passaporte para poder viajar Para os outros locais E o item necessário Para a gente cumprir a missão E as vezes devemos tomar cuidado Em alguns locais Onde tem fantasmas Aqui por exemplo Eu tentei usar a pílula de força Porém o Pac-Man não deu nem bola para isso E os fantasmas assustaram ele Até ele ter um infarto Para cumprir a primeira missão Você precisa ir até uma fazenda Onde terá uma garrafa exposta Então você chama a atenção do Pac-Man E atira em um corvo Para assim o corvo atacar o Pac-Man E derrubar a garrafa E assim você conseguirá Completar a primeira missão Nesse momento O jogo te deixa livre Para explorar o mundo Mas se você quiser Completar a sua missão E passar para a próxima Basta apenas Tocar na porta Da casa do Pac-Man Obrigada querido Você ajudou muito Vai devagar Pequenina E a cada missão completa Temos uma cutscene dos fantasmas E da bruxa má vilã do jogo Vocês foram derrotados pelo Pac-Man Agora sofrerão as consequências Uou essa é a consequência Ela vira aquele bicho de Pokémon Que eu esqueci o nome E uma coisa estranha É que no desenho animado O vilão na verdade era um cara Onde estão as pílulas de força Vão procurar a floresta Exclusiva de força E após isso Tem uma vinheta de missão concluída Junto com o password E falando sério agora Ao rejogar isso Me deu aquela coceira nos olhos Sabe Saudade de jogar esse jogo Numa TV de tubo na faceta A segunda missão se inicia com o Pac-Man curtindo seu jogo de futebol Até que chega sua esposa Hoje é aniversário da Lucy Ela ama flores da montanha Por favor pegue o teleférico e suba lá pra pegar as flores Xuxu beleza Mas você já se perguntou O que acontece se entrar na casa sem cumprir a missão? Bem basicamente o Pac-Man chega lá e apenas dorme E ele vai ficar dormindo até que você faça algum barulho E por culpas do jogador O Pac-Man tem problemas no seu relacionamento amoroso Tu vai pra tua mãe pra tu ver se eu não faço escândalo lá Vai piorar a situação E esse é o ápice de tristeza do Pac-Man Ele acaba nem se mexendo direito Ele não se importa com mais nada Não tem noção de perigo Então chegamos para a estação do teleférico E ao chegar lá a primeira coisa que nos deparamos é com uma placa Você deve atirar nela Pois vai cair uma pedra E depois você tem que atirar na pedra pra dar uma atrasada nela E estamos chegando na parte mais odiada de quem já jogou esse jogo Mas não pra mim porque eu já estou acostumado É a parte da asa delta E eu atirei numa pedra e por algum motivo o Pac-Man ficou muito bravo com isso E o Pac-Man queria chutar a pedra Mas pra ser mais sacana eu tirei ela da reta E aqui vemos o nível de inteligência do Pac-Man Mal sabe Pac-Man que eu estou tentando ajudar ele Pois senão ele tropeça na pedra e cai do penhasco E essa é a parte mais odiada pelos jogadores de Pac-Man 2 Onde você tem que controlar o Pac-Man dizendo pra ele subir Ou atirar no estilingue pra fazer ele descer Enquanto isso tendo que atacar alguns fantasminhas Como eu disse minutos atrás Essa parte eu já estou acostumado e consigo passar ela numa boa Conheço mais que a palma da minha mão Então ao completar aquele estágio a asa delta fica presa numa árvore E você tem que explorar em procura das flores E vai uma dica pra quem for jogar isso e não ficar preso nessa parte Que nessa parte aparece um balão que só piora as coisas Pois o Pac-Man vai tentar pegar o balão E se ele não conseguir ele vai ficar triste E se você estourar o balão ele vai ficar assustado e não vai pegar a flor Então você deve puxar o penúltimo cipó que vai aparecer um coelhinho Pac-Man vai ficar feliz e um pouquinho distraído Mas logo ele vai ver as flores Essa dica é essencial pois principalmente um amigo meu ficou preso nessa parte E ele gastou tudo nas pílulas de força que não adiantou em nada E ele acabou ficando cada vez mais preso Não tinha como fugir Pois com o Pac-Man triste ou assustado Ele acaba não puxando o cipó E ao pegar a flor você deve puxar o último cipó da tela Que vai abrir um buraco Então o Pac-Man cai bem na entrada da estação do teleférico E assim podemos voltar para casa Então entregar a flor para Lucy Feliz aniversário Lucy E mais uma vez uma cutscene com os fantasmas Vocês falharam de novo Agora enfrente a minha ira E assim mais uma missão cumprida A terceira missão se inicia com o Junior chorando Junior, o que aconteceu? O Junior estava na cidade grande junto com sua namoradinha Lucy Esses fantasmas estúpidos roubaram a minha guitarra E fugiram para a cidade Calma filhão, não se preocupe O pai vai pegar de volta por você Não se esqueça do seu bilhete para o trem amor E assim nós iniciamos a missão 3 A minha favorita Porque você vai conhecer a cidade Mas antes eu quis arriscar a minha sorte com aquele cachorro E eu consegui Então decidi entrar na casa da Lucy Pois ela precisa de uma ajuda para arrastar o sofá Mas como o Pac-Man está no seu modo desumilde Ele apenas se folga Então você tem que dar uma estilingada de sermão no Pac-Man Para ele pensar Ele arrasta o sofá Então descobrimos que debaixo dele tinha um cartucho para a senhorita Pac-Man E só de sacanagem eu dei uma estilingada na Lucy Então chegamos à estação de trem Para ir para a cidade grande E vemos que o Pac-Man é um baita de um caipira Pois ao chegar na cidade grande ele se deslumbra com aquilo Olha como já começa Ele se distrai com o outdoor de um cara comendo lanche Ele bate a cabeça numa escada Então ele fica bravo e começa a chutar a escada Aí o cara voa e ele começa a cair na gargalhada Aí as tintas começam a cair E depois ele é arremessado para longe Ele cai no chão e desmaia Uh! Isso foi só o começo E para ser mais sacana ainda Eu quebrei a cabeça do boneco Se o boneco era literal a cara do dono Como ele não percebeu isso? E aliás se você atirar no hambúrguer e passar perto dele Sai um Space Invaders Tem uma pracinha onde o Pac-Man pode se sentar na cadeira Dar um descanso e dar uma olhada nos peixes Mas caso você matar um peixinho Ele vai ficar super zangado Eu deixei ele tão zangado a ponto dele ficar na fúria máxima Então ele vandalizou a cadeira da praça Destruiu o boneco E só de sacanagem ele soltou os balões do cara Porém o Pac-Man pagou pelos seus atos E o cara encheu ele e levou ele para o alto E essa parte para mim Por mais que pareça fácil Eu carrego um trauma sobre ela Pois eu não conseguia passar dela quando eu era pequeno Mas era bem simples Era só atirar a linha tirolesa Atirar no Pac-Man enquanto ele estivesse pulando Depois de atirar nele para ele se soltar Depois ele ficaria numa emoção super confiante E iria dar um super salto E logo após ele tenta andar sobre uma plataforma Porém ela cai Mas você volta para as ruas da cidade E ao andar pelas ruas da cidade Eu percebi uma menina idêntica a Lucy Junto com outro menino Então eu logo pensei Ei, esse daí tá traindo o Junior Então eu dei logo uma estilingada neles E só para o Pac-Man ficar esperto Eu derrubei um vaso na cabeça dele Seguindo adiante Vemos que perto da praça tem uma loja E é legal nessa parte Pois você vê que cada emoção do Pac-Man Ele toca uma música diferente E com raiva o Pac-Man simplesmente faz isso com os tambores E essa parte da cidade é simplesmente a parte que não faz um sentido algum Pois caiu um cachorro quente de um pôster E o Pac-Man só de sacanagem rouba um balão E eu tentei estourar ele Porém o balão voou antes E nessa árvore Vemos uma fruta que deixa o Pac-Man estranho Pac-Man fica completamente lelé da cuca E ele apronta mais uma com cara dos balões Eu até tentei jogar uma pílula de força para tirar o Pac-Man disso Porém não deu certo E eu tive que fazer aquele trajeto chato tudo de novo E após cair novamente na área industrial Percebemos um cara vigiando uma fábrica E o Pac-Man estranha isso Ele fica pedindo para você atirar na cerca Então o guarda sempre vai para aquele local Após isso o Pac-Man fica muito zangado E chama ele para o fight Então ao atirar nesse guarda É revelado que eram os fantasmas disfarçados Mas basta apenas usar uma super pílula Que você consegue derrotá-los E recuperar a guitarra do Júnior Então eu voltei para o vilarejo de Pac E o Pac foi comer um cachorro quente E uma coisa que ocorre depois que você completa a primeira missão Você pode beber o leite E o Pac-Man fica lelé da cuca de novo E se os fantasmas aparecerem Enquanto o Pac-Man fica lelé da cuca O Pac-Man apenas cai na gargalhada Até os fantasmas cansarem E antes de completar a terceira missão Só de sacanagem eu atiro no Chomp Chomp E ao completar a terceira missão O Júnior diz Valeu pai você é demais Bora botar para quebrar Mal sabia Júnior que a Lucy estava traindo ele na cidade E mais uma cutscene com os fantasmas Cabada de palermas Somam da minha frente Então vamos para a última missão do jogo Pac-Man está se divertindo assistindo televisão Até que... Notícias de última hora Fantasmas estão aterrorizando a cidade Testemunhas relatam que eles estão roubando a goma de mascara ABC Nas quais já foram mascadas pelas crianças Cidadãos de Pac-City Fiquem em alerta Os fantasmas foram em direção a fábrica abandonada Pac-Man eu estou cansado de você seu intrometido Em breve meu monstro de goma vai surgir E você será mascado A bruxa dos fantasmas Eu tenho que impedir ela Então a última missão se inicia com um Pac-Man com sangue nos olhos Mas primeiro você precisa achar três cartões de ID Para isso primeiro deve-se pegar o caminho do teleférico Porém ao invés de subir na corda você vai seguir reto Até achar umas plataformas e um trilho de trem E olha quando eu era pequeno essa parte era mais traumatizante Pois eu não conseguia passar ela e não tem checkpoint nessa parte Você deve ficar pedindo para o Pac-Man acelerar e dar uma estilingada para ele saltar Enquanto isso desviando os fantasmas Mas eu consegui passar nessa parte de primeira Então você chegará em uma caverna que é uma espécie de mineração Nela você vai achar uma caixa com olhos e de lá vai sair fantasmas Então você usa a pílula de força para virar o super pack e atacar eles Então um deles vai soltar o primeiro cartão de ID E seguindo adiante você vai achar um painel de controle que vai subir umas pedras E assim você retornará para a estação do teleférico E para achar o segundo ID você vai estar no centro da vila E lá vai ter uma lixeira e você vai repetir o mesmo processo Para o terceiro e último ID você vai para a cidade grande E aliás esse é o momento perfeito para você explorar o mapa Querer achar todos os cartuchos para jogar a senhorita Pac-Man Dessa vez sem esbarrar no cara que está trabalhando no outdoor e evitando as poças de água No local que teria o boneco da lanchonete vai ter um elevador Basta você subir nele e você vai para os telhados E lá simplesmente os fantasmas irão surgir E você usa mais uma pílula de força E agora com todos os ID coletados você vai ter que fazer aquele trajeto do telhado tudo de novo Na rua principal vai ter um hidrante que não para de jogar água E o Pac-Man vai sempre tentar tapá-lo Porém você vai precisar zanguear o Pac-Man Pois assim ele vai colocar muitas fitas no hidrante e fazer ele explodir Então você deve entrar no bueiro E no final da tela vai ter uma escada onde o Pac-Man vai subir lentamente Pois essa é a escada que te leva para a fábrica abandonada E aliás como o Pac-Man estava muito tristonho nessa parte Ele acabou caindo de cabeça e ficando completamente louco Na tela seguinte você deve proteger o Pac-Man das máquinas E nessa parte aqui caso você não salvar o Pac-Man Ele acaba virando um fantasminha Para ajudar o Pac-Man nesta parte Basta você ficar atirando no gancho Pois ele logo vai perceber e pegar impulso para saltar E após isso você chegará ao laboratório Uma sala antes do final do jogo E em pleno final do jogo o Pac-Man quer que eu fique girando ele E na última sala você verá um portão grande Onde você precisa colocar a senha E a senha dessa parte é 415 E após isso você chega no final do jogo Um monstro que é uma goma de mascar Para derrotar ele é mamão com açúcar Basta você virar o Super Pac que vai devorar os fantasmas Atirar na cabeça dele para ele ir perdendo a forma E atirar no braço dele para que ele não deixe o Pac-Man tonto Aliás eu acho super engraçado que ali está escrito Gun Monster Mas eu entendo Gun Monster E rapidinho você consegue derrotar o boss final E assim você consegue zerar o jogo Ah você mascou meu monstro de goma por inteiro Você vai pagar por isso Pac-Man Eu voltarei Os fantasmas da bruxa de Netor fugiram junto com outros planos fantasmagóricos em mente É isso aí Pac-Man você arrasou cara Cadê nossas gomas E assim se encerra o jogo Mas temos pós-créditos Até a próxima Tchau tchau E o jogo se encerra com o Pac-Man desligando a TV Como se tudo que a gente tivesse visto até agora fosse um desenho animado Mas antes ele deixa uma cartinha para a gente Uma mensagem do Pac-Man Você completou entre 40% e 59% Você fez bem E agora eu vou dar para você o password de som de teste Uau muito obrigado Pac-Man Porém eu já consigo fazer isso extraindo os arquivos do jogo E esse é Pac-Man 2 Um jogo considerado medíocre e não gostado muito pelos fãs de Pac-Man Porém que eu amo Pois ele foge do clichê de plataforma e esses jogos da época Tendo um estilo de gameplay totalmente diferenciado E esse que é o charme do jogo Eu entendo porque a galera não gosta muito desse jogo Pois não é aquele negócio de labirinto Fugir dos fantasmas Mas vamos dar um desconto para a Nango Pois ela teve uma grande ideia E se ela fizesse isso com um personagem novo Talvez não ia render muito Então eles optaram por colocar um personagem famoso E aliás me diga Você já viu um outro jogo que explora esse negócio de emoções Que afeta a gameplay? Pois pense bem Que legal seria um jogo atualmente com essas funções Mas não precisa ser cartonesco Imagina se fosse um tema mais sério Enfim pessoal é isso Eu não consigo colocar em palavras o quão esse jogo fez parte da minha infância Mas eu agradeço se você puder jogar ele também Tirar uma risada e eu talvez até se frustar com ele Eu sou o Luan E esse foi mais um Luan Cacete 98OS E até a próxima Luan Cacete Produções Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se Ainda expert Lan Silva Alan Silva Banca Pod Bia Morningstar Bruno M.S. Mueller Bruno Ribeiro Ferrumfeir Caio Pires Seduardo N Cite do Don Salvo Daniel Vieira Barbosa Fontes Dash Factory D&D Thiago Guari Andrew Lázaro Fabiano Pá Fury Omega Fui o Gui. Gabriel Veloso Rocha Lemos. Guilherme Pupim. Guilherme Venatio. José Manuel da Silva Neto. Henrique Vantini. Reitor Quirino. O Gui Boy Fadelato. Homem Paz. Landerino. Lagosta do STF. Lucas Vasconcelos. Lindo do Péu. Lomba de Flávia. Lourenço Romantini. Luiz Felipe Guimarães. Lusca. Marro Rita. Mr. Kibo. Mara Gordinho. Nina Anderson. Rick Wolf. Involveu Gordinho. Paulo Henrique. Pedro I.Y. Pedro Moura da Costa Macedo. Pipí de O Neu. A Belma. República Toca Pro Pai. Sara Vida. Satsug Planet. Stuart Lucas Valente Leão. Ulisses Lácatus. Valdete Castro. Victor Rezende. Victoria Jéssica. O Eu Favelado. E o que Sparks? Já está aqui menos?